Bom, hoje um vídeo diferente aqui no canal, não é um vídeo de informação como vocês estão acostumados e provavelmente por isso a maioria é inscrito aqui no canal, e é um vídeo que eu pensei, repensei se valeria a pena fazer, se valeria a pena o estresse e cheguei à conclusão que sim, é necessário, pois antes de qualquer coisa, antes de eu ser um jornalista reidentificado com o internacional, eu sou colorado, eu herdei o coloradismo desde criança do meu pai, e eu devo também respeito, devo também o posicionamento a vocês que me acompanham através das redes sociais, que são inscritos aqui no canal, me acompanham por aqui, então sim, eu devo isto a mim mesmo, a memória do meu pai colorado que me criou fanático pelo internacional, e também a cada um de vocês, então no vídeo de hoje eu vim falar diretamente com a diretoria do Esporte Clube Internacional, e eu sei que apesar do meu canal ainda ser pequeno comparado com de outros grandes e competentes colegas, as coisas sim chegam lá dentro do Esporte Clube Internacional, não por mim, mas de outros colegas também, então hoje eu vim falar diretamente com quem ocupa o poder do internacional, muita coisa precisa ser dita, mas antes disso, tu já sabe, no início de todos os vídeos eu digo, se é a tua primeira vez aqui no canal, por favor, clica aqui embaixo em inscrever-se, tá bom, e já clica no sininho, todo vídeo, toda live nova, tu vai ser notificado, já deixa teu like nesse vídeo, que ajuda bastante. Mas vamos lá, eu quero me dirigir diretamente ao presidente Alessandro Barcelos e a todos que foram democraticamente eleitos na maior eleição da história de um clube de futebol brasileiro. Presidente Alessandro Barcelos, Dani Dubin, enfim, todos que hoje ocupam o poder do internacional. Obviamente eu não preciso ver aqui dizer que a situação está muito ruim, que a situação está extremamente desfavorável, que os resultados dentro de campo são uma catástrofe, são um horror, que hoje o torcedor colorado, que lá atrás elegeu os senhores pensando em algo diferente no discurso de ciência de dados, de utilização da base, hoje estes mesmos colorados estão com medo de ir para uma série B neste ano. Pois o futebol que o Esporte Clube Internacional apresenta é um futebol medíocre, é um futebol de segunda divisão. E eu não quero aqui atacar diretamente as pessoas, o presidente Alessandro Barcelos, Dani Dubin, Emílio Papalelzinho, quem lá está hoje no comando. Eu não duvido do coloradismo de cada um de vocês. Eu não duvido e sei que vocês são tão fanáticos pelo internacional e amam o internacional assim como eu. E por isto mesmo eu peço que vocês sejam coerentes com o discurso que adotaram durante a campanha eleitoral, com o discurso que tantos torcedores e tantos sócios acreditaram e elegeram cada um de vocês. O discurso da ciência de dados. Muito foi falado que o internacional teria uma maneira diferente de contratar, que o internacional seguiria a ciência de dados. Mas o que nós vemos hoje, diretoria colorada, é renovação da base perdedora dos últimos anos. É renovação de Edenilson, é renovação de Victor Cuesta, é renovação de Moisés, é a inacreditável e inexplicável renovação de Rodrigo Lindoso para não jogar e ser emprestado até o final de seu novo contrato com o Inter pagando parte do salário. Não tem explicação. Isto não é ciência de dados. Eu não consigo acreditar e prefiro não acreditar que há profissionais especialistas em dados que analisam o mercado e que realmente, vendo os resultados dos últimos anos, tenho recomendado para vocês essas renovações todas. Eu não estou dizendo que vocês devem governar o internacional, pensando no que a torcida pensa. Porque a torcida realmente pensa com coração, a torcida realmente pensa com sentimento. É normal torcer isso daí. Mas não é possível que a torcida seja tão errada, vendo que a base que não ganha sequer um gauchão, desde que está aqui, renove como se fossem tocáveis no internacional. Senhor presidente Alessandro Barcelos, pessoas que ocupam hoje o poder do esporte clube internacional. Cadê o discurso da ciência de dados? Cadê o discurso da renovação? Foi prometida uma quebra de paradigmas no internacional? Foi prometida uma renovação no elenco do internacional? E no início realmente houve. Saíram o Endel, há pouco saiu o guerreiro. Houve realmente no início da gestão de vocês, vocês enxugaram realmente um pouco daquele elenco farto que o Inter tinha. Mas cometeram um erro no final deste ano, no final do ano passado, me desculpe, e no início deste ano, de renovar vínculos de jogadores que já deu. Que já fizeram tudo o que podiam pelo internacional. Eu não estou aqui dizendo que são jogadores ruins, mas claramente os ciclos se encerram. O Palmeiras irá encerrar o ciclo com o Deverson, que há poucos meses fez gol em final de Libertadores da América. E os senhores renovaram com toda a base dos últimos anos. Isto não é coerente com o discurso adotado durante a eleição e adotado inclusive durante a gestão de vocês. Outra coisa que foi muito batida, nós iremos utilizar a base. O foco é revelar jogadores na base. O foco é utilizar a base no internacional. E começaram muito bem. Contrataram Gustavo Grossi, que ao meu ver, já falei outras vezes por aqui, é a santidade das categorias de base no continente. Grande profissional, grande contratação, excelente ser humano, é a maneira que ele vê o futebol. A gestão do Luiz Milano, do Felipe Becker, muito boas nas categorias de base do Inter. Nós vemos uma categoria de base revelando bons jogadores. Nós vemos bons talentos nas categorias de base do Internacional. Maravilha! Só que eles não estão sendo utilizados. Não adianta, não me adianta nada eu ver os guris ganhando títulos, os guris aparecendo e sendo emprestados, sendo vendidos, sem ganhar uma oportunidade. Enquanto o elenco profissional do Internacional é claramente precário. Eu sei, a torcida sabe, os senhores sabem. Cadê a utilização da base? Nós vimos neste último Clássico Grenal, da base agora por último. Não vamos contar Heitor, que já subiu anteriormente da gestão de vocês. Não vamos contar Caio Vidal, que subiu com a Bel Braga, lá no final da gestão de Marcelo Medeiros. Vamos falar da gestão atual. Nós vimos oriundo da base do Inter, Matheus Cadorini. Só! Cadê os outros jogadores da base do Internacional, que os senhores prometeram que seriam utilizados? Nós já estamos com quase um ano e meio de gestão, presidente Alessandro Barcelos e todos que ocupam cargos de poder no Internacional hoje. Cadê? O discurso muito bonito, o discurso muito bacana. Só que a torcida não está vendo coerência com o que foi prometido, coerência com o que os levou a serem eleitos para os cargos que hoje ocupam. E repito, não estou duvidando do coloradismo de nenhum de vocês. O objetivo deste vídeo não é atacar a pessoa de nenhum de vocês, longe disso. Mas mostrar que há muitas incoerências e que a torcida está vendo e que isso está minando cada vez mais a relação entre torcida e clube. Não é tarde para agir. Não é tarde para mudar as coisas. Não é tarde para voltar aquele planejamento inicial e cumprir o que foi prometido. Pois até agora, a maior parte das ações que vocês estão tomando, me desculpe falar, mas é basicamente mais do mesmo. É basicamente o que nós víamos em outras gestões. Repito, renovar com medalhões que já estão aqui há anos, não é renovação, não é mudança. É mais do mesmo. Prometer que vai utilizar a base, o trabalho muito bem feito que o pessoal está fazendo na base, mas não utilizar jogadores de lá, não me adianta nada. Mudem, não é tarde. Vocês vão fazer daqui a pouquinho um ano e meio de mandato. Terá mais um ano e meio. Mudem, não deixem este caos se instaurar no Internacional. Hoje o Esporte Clube Internacional é um caos. Paulo Braques foi demitido do seu cargo há 15 dias, mais de 15 dias. Não temos ninguém, não temos ninguém para o cargo em um clube profissional como o Esporte Clube Internacional, em um clube da grandeza do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos e todos que ocupam cargo hoje no Inter. E vocês sabem, vocês sabem, mais do que eu, que o clube é extremamente rachado politicamente. Vocês mesmos já pregaram em reuniões do Conselho Deliberativo, que eu, inclusive, já vim aqui várias vezes e pedi para os sócios do Internacional que me acompanham, acompanharem as reuniões, pois é importante saber o que acontece na política do clube. Vocês mesmos já disseram que é hora de unificar, é hora de união, não pode mais haver divisão entre movimentos políticos. Mas, gente, os senhores sabem, eu sei, não há união em política. Infelizmente. São todos torcedores do Inter são. Mas, na hora H, cada um puxa para o seu movimento político, cada um puxa para o seu interesse. Isso acontece na política em geral, não é somente no Internacional, política de outros clubes, política partidária no mundo real, digamos assim. Só que, com os resultados que nós temos hoje em campo, aliás, com os resultados que nós não temos hoje em campo, os senhores estão abrindo brechas para que aqueles que têm interesses políticos e, sim, podem estar torcendo para as coisas darem errado, fazerem cada vez mais manifestações em redes sociais e cada vez atrair mais pessoas contra a gestão de vocês. Não é tarde para mudar. A comunicação com o sócio, a comunicação do Internacional, hoje, ainda é muito ruim. Pegamos o caso da Maranhão, do futebol feminino, que hoje não está mais no Inter. Nós, jornalistas, ficamos sabendo primeiramente da saída dela pelo BID. Depois que saiu no BID, o clube foi fazer uma nota oficial. Mas não fala da comunicação com a imprensa. Até porque o Inter tem, sim, assessores muito bem preparados e bons. Mas a comunicação com o sócio é extremamente deficitária. Vocês prometeram o clube mais digital do Brasil e o que nós vimos até agora foi a criação de um token. E não estou dizendo que é errado, é mais uma maneira de rentabilizar para o clube. É mais uma maneira de trazer dinheiro para o clube e é o caminho que outros grandes clubes do mundo estão seguindo. Mas não pode ficar só nisso. Hoje o sócio não tem voz. Hoje o sócio, basicamente, paga a mensalidade para ajudar o clube e não tem praticamente nada em troca. Não tem praticamente nada em troca. Vamos pegar a categoria Nada Vai Nos Separar, que é a categoria de R$ 25,00 do Internacional. R$ 7,00 de desconto no Clássico Grenal. R$ 7,00 de desconto. Mas tudo bem. Não estou falando dos descontos. Maravilha. A gente sabe que para fazer futebol é caro. Ponto. E cada vez os ingressos serão mais caros. Não só no Inter, em todos os cantos. Mas precisa ser uma via de mão dupla. Hoje não há uma comunicação maior entre o clube e seus sócios. Hoje não há uma comunicação onde o sócio possa ter voz. Hoje a maneira de ter voz, de decidir alguma coisa, mesmo que pequenas, é comprando token. Ou seja, além de ser sócio, tem que pagar a mais. Não dá, gente. Está errado. Não é possível. Não é possível que os torcedores vejam, que os jornalistas vejam e que vocês não vejam aí dentro. Os sócios precisam ter mais atrativos para se tornarem sócios. Os resultados dentro de campo estão uma grande porcaria. Estão preocupantes. O sócio colorado precisa de, pelo menos, mais algo que o faça querer se associar. O sócio precisa de uma comunicação. Aliás, o torcedor precisa de uma comunicação entre o clube e a torcida. Sabem por que que surgem tantas... Sabe por que a torcida acredita em tantas teorias criadas por jornalistas? E eu sou jornalista e eu vou falar dos meus colegas agora. Mas muitas vezes teorias infundadas em busca de cliques, muitas vezes teorias mentirosas para minar a gestão de vocês. Sabe por que que eles acreditam? Porque não tem um outro lado. Porque não tem um outro lado que chega e diga, ó, isto não é verdade. A situação ocorreu assim, assim, assado. Não tem. Obviamente, a torcida vai acreditar nas informações que tem. Falta comunicação, falta cumprir as promessas de campanha, falta seguir a tal ciência de dados que vocês, sério, queriam seguir, falta utilizar a base, falta comunicação com sócio. Presidente Alessandro Barcelos, eu lhe peço encarecidamente, mude, cumpra o que o senhor prometeu em campanha, cumpra o que tantos sócios que votaram no senhor acreditaram. Hoje, a sua gestão, infelizmente, está sendo praticamente mais do mesmo. E eu sei que o senhor pode ficar bravo comigo, eu sei que outros dirigentes podem ficar bravos. Se acontecer, eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas eu tenho compromisso com quem me segue, com quem me acompanha, com meu coloradismo, com meu pai, que hoje já não está mais aqui, mas graças a ele eu sou colorado. E eu tenho que falar o que eu julgo que tem que ser falado. Eu sempre fui assim. Está praticamente tudo errado no Esporte Clube Internacional. Está praticamente tudo errado no Esporte Clube Internacional. E cabe somente aos senhores que hoje estão aí no poder, não cabe a mim como jornalista, não cabe aos torcedores do internacional. Cabe somente aos senhores que têm a caneta na mão tomarem as decisões certas para as coisas melhorarem. Os senhores têm pouco mais de um ano e meio ainda de mandato pela frente. Não deixem tudo se afundar de vez. A torcida colorada não merece isso. Os sócios colorados que mantiveram o clube em pandemia, sem poder ir no estádio, sem jogos de futebol, não merecem isso. Nós não merecemos isso. E os senhores como colorados, eu sei que também não querem isso. Então prestem um pouco mais atenção no que é falado para os senhores. Prestem um pouco mais atenção no que a torcida fala, no que a torcida sente. Pois os senhores só estão aí graças aos torcedores, aos sócios que acreditaram no projeto dos senhores. Está tudo errado, infelizmente, mas cabe aos senhores ainda mudarem. Cumpram o que prometeram e os resultados com certeza virão. Não sei se verá título, sinceramente não sei, mas as coisas com certeza vão mudar. Até porque se não mudarem, infelizmente o internacional, possivelmente com o futebol medíocre que apresenta hoje, possivelmente cairá novamente para uma segunda divisão. E eu relutei para fazer esse discurso. Inclusive eu bati de frente, os senhores me acompanham nas redes sociais sabem, com colegas jornalistas e disse, é muito cedo para pensar nisso. E ainda acho que seja cedo, mas é assustador. E outra coisa, o último, última fala aos gestores do internacional. Não adianta novamente mudar treinador pensando em uma solução mágica. E não tô dizendo que não deva mudar, acredito que o trabalho do Medina é insuficiente. Mas não adianta somente mudar treinador e não mudar as peças. Vai ser mais do mesmo. Não é possível que vocês não vejam que Ramires não deu certo, que Aguirre não deu certo, que Medina não está dando certo, que Abel Braga sim deu certo. Mas nos últimos cinco jogos, quando foi a hora do pega pra capar, o internacional venceu um. Não é possível que ninguém dê certo, nem um treinador, com estilos de jogos diferentes, com maneiras diferentes de treinar o time, mas que a base seja certa. Que a base de jogadores que o internacional tem há anos seja boa e a culpa seja sempre do treinador. Não vai adiantar trazer outro treinador se vocês seguirem renovando e dando continuidade para jogadores que já deveriam ter encerrado seus ciclos por aqui. O Inter encerrou o ciclo de Arley, encerrou o ciclo de Rafael Sobbs, encerrou o ciclo de Fernandão, jogadores multicampeões. E simplesmente não encerra ciclos de Victor Cuesta, de Edenilson, de Moisés, de outros jogadores que, infelizmente, não ganharam nada e não irão ganhar nada no internacional. Então fica aqui, neste vídeo, o meu desabafo e o meu recado para a Diretoria Colorado. Repito mais uma vez, a minha intenção não é tacar pessoalmente nenhum de vocês. A minha intenção não é fazer inimizade com ninguém, rancor com ninguém, mas eu devo sim a quem me acompanha, a quem confia no meu trabalho e a mim mesmo isto, tá bom? Um grande abraço também para você que acompanhou o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários o que tu acha de toda essa situação do internacional, quem sabe isto chegue lá dentro do clube. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!